Esse é teu bem Bom dia, boa tarde, minha gente querida de todo o Brasil e do mundo Gente Carioca está no mundo, é claro Fora da emissora, fora da tela Estamos também no YouTube, no nosso canal especial Gente Carioca E já começando Doutora Ana Luíza Magdóvel, uma endocrinologista da melhor qualidade Você quer emagrecer? Você quer engordar? O que é bom para engordar e emagrecer? Bom, vamos à matéria, Cida Moraes Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial Porque o programa Gente Carioca leva para você o que é de melhor na cidade do Rio de Janeiro E hoje a gente está com a nossa maravilhosa endocrinologista Doutora Ana Luíza Magdóvel Que além de ser uma endocrinologista, porque a minha é endocrinologista, desculpem, tá? Ela é uma chefe de cozinha de primeiríssima mão E ela, claro, comenta que quando ela ama, ela cozinha muito melhor Vamos tirar isso ali? Vamos descobrir isso? Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo Um passarinho me contou que recentemente você lançou um livro chamado É gostoso, mas não engorda Por que isso? Porque todo mundo no consultório diz que só o que é gostoso Quer dizer, só o que engorda que é gostoso Ao contrário, né? Tudo que engorda é gostoso e tudo que não engorda não é gostoso E esse livro é exatamente para provar que a comida não precisa engordar Eu amo comer Aliás, tem alguma coisa melhor na vida do que comer? Eu acho que comer é beber um bom vinho Ou uma boa cerveja gelada, eu adoro Eu sou médica, mas isso faz bem, né? Eu não sou exagerada Mas não tem nada na vida melhor do que comer Porque é um prazer que não acaba nunca comer, certo? E só que eu tenho pânico desde a minha adolescência de engordar Eu tenho pavor de engordar É quase um pânico mesmo, né? Então, como eu herdei o dom da minha avó da cozinha Minha avó era uma exímia cozinheira, mineira Mas o que eu lembro dela eram saladas belíssimas e sofisticadíssimas Ela não cozinhava comidas pesadas originárias de Minas, não Enfim, então eu acho que eu herdei esse dom E aí, desde adolescente, eu cozinho E aí, como eu me formei em medicina e depois em endocrinologia O que eu fiz? Eu aprendi como comer Como saborear Sem engordar Entendeu? Meu Deus Como saborear sem engordar Isso é uma pergunta que você deve estar em casa Deve estar pensando assim Meu Deus do céu Como é que se faz isso? A gente vai ter a técnica e a magia e a intuição Da doutora Ana Luísa Porque ela vai Claro, ela não vai contar todos os segredos Porque os segredos a gente vai saber depois Mas no momento ela vai contar como é que surgiu essa ideia Dessa cozinha Você falou que você herdou da sua avó o dom E hoje você Um passarinho me contou que você lançou um livro Como é que surgiu a ideia do livro? Bom, o livro A ideia do livro Há muitos anos atrás O meu marido sugeriu que eu escrevesse um livro Porque ele é o meu provador oficial Todo sábado e todo domingo Ele prova a minha comida E ele não tem a menor ideia do que ele vai comer Ele senta à mesa e tem sempre uma entrada Um prato Sobremesa nunca Porque eu não como sobremesa Porque sobremesa engorda É claro que tem um bom vinho também E aí ele tinha me dito Escreva um livro Eu falei Não sou escritora Não sei escrever E não tenho receita Eu sou intuitiva Eu não tenho receita Eu sou alquimista na cozinha As ideias vão surgindo À medida que eu vou fazendo Vou provando E eu tenho na minha cabeça o sabor Por exemplo Se eu convidar você para comer lá em casa Uma semana antes Eu já bolei o menu inteiro E eu fico na minha cabeça Misturando os temperos Harmonizando E eu sinto gosto Só pensando no que eu vou colocar naquele prato Entendeu? É porque é muita paixão mesmo Então Como é que surgiu o livro? Surgiu com a astróloga Que eu fui visitar E disse assim Você já escreveu um livro? Eu falei Não Se você escrever em 2018 Você tem toda A conformação astrológica Eu não entendo muito disso não Favorável ao livro Seu maior sucesso E aí um amigo meu Pilhou, pilhou, pilhou E eu acabei escrevendo E gostei muito dessa brincadeira Uma dessa parte eu gostei muito E aí dediquei Além de dedicar as minhas filhas Eu dediquei as minhas e meus pacientes Que só sabem comer a comida que engorda Primeiro E principalmente as jovens Ou não tão jovens Porque hoje em dia não se cavas a mais tão jovens Que se casam Saem da casa das mães Que não sabem fazer um ovo frito E comem comida industrializada E a comida saudável não é industrializada Não comam por favor Comam o mínimo possível de industrializados Se comem comida fresca Eu fui educada a minha vida inteira Minha infância inteira Minha adolescência inteira Comendo comida fresca E se você come comida fresca Você não engorda E se você come comedidamente Uma outra coisa que está no livro É que a influência norte-americana Na comida Na alimentação brasileira Foi uma tragédia Porque brasileiro sempre imita um pouco os outros E quando se imitava o francês As pessoas eram magras E depois que a influência norte-americana Passou a dominar Se come baldes, entendeu? E os donos dos restaurantes Eles são muito inteligentes Eles fazem uma comida riquíssima em gordura Que vicia Porque a gordura vicia mais do que o açúcar Então para você comer bem Você não precisa engordar Primeiro que quem engorda é a gordura Não é o carboidrato Infelizmente se veicula na mídia Nas redes sociais Infelizmente uma boa parte das nutricionistas Que prescrevem essas dietas Completamente desbalanceadas Low carb Ou as dietas cetogênicas Que era do doutorado de antigamente Isso faz um mal tremendo Primeiro que hoje em dia Quase todo mundo tem gordura no fígado Passou eu ter uma meia barriga Que as pessoas tem gordura no fígado Então as dietas cetogênicas Ricas em gorduras E paupérrimas em carboidratos Ou nulas em carboidratos Fazem um mal terrível Para quem tem gordura no fígado Mas são dietas de emagrecimento rápido Então a pessoa vai E recebe o valor da consulta Não, a pessoa emagrece rápido Fica feliz da vida Já espalhou para meio de janeiro Que aquela pessoa é fantástica Eu quero saber o depois Eu quero saber dois meses depois Eu quero saber seis meses depois O que aconteceu com aquela pessoa Engordou tudo de novo e mais alguma coisa Então se emagrece sim Comendo carboidrato de maneira comedida Se emagrece comendo muita proteína magra Quer dizer, para quem pode Para quem tem rim funcionando direito E muito vegetal E se emagrece comendo pouquíssima gordura E moderando muito o álcool Porque quem mais tem calorias São a gordura e o álcool Um grama de gordura tem nove calorias E um grama de álcool tem sete Um grama de carboidrato tem quatro Menos da metade E outra coisa Carboidrato é energia A gente precisa de carboidrato O cérebro só queima O metabolismo só funciona adequadamente Se o cérebro receber carboidrato E ele se sente nutrido Então ele queima recebendo carboidrato Ele não queima recebendo gordura Entendeu? Então essas dietas muito radicais Ela emagrece muito rápido No início Depois elas param de emagrecer Depois a pessoa engorda tudo de novo E vai me dizer se isso é viável no dia a dia? Não é Não E outra coisa Quem dá o sabor à comida É o tempero Não é a gordura E você tem inúmeros temperos Você tem todas as ervas possíveis Imaginárias Você tem Mostarda, molho inglês, shoyu Você tem pimenta do reino Aí você tem o açafrão Aqui a gente usa mais curcuma da terra Mas eu sempre Quando eu viajo Eu não trago roupa nem perfume Eu só trago tempero Eu só trago vidrinho de azeite trufado Que é fundamental Você tem um vidrinho de azeite trufado em casa Eu trago de Portugal Ou da Itália Ou da Espanha Açafrão Que aqui é uma fortuna E é fundamental Uma boa mostarda É fundamental Entendeu? Então isso faz a diferença Como eu te falei Que eu fiz um Reaproveitei um feijão reciclado Fiz um creme Não era tutu Era um caldo de feijão grossinho E eu achei que estava faltando alguma coisa Eu botei duas colheradas de mango E ficou maravilhoso Entendeu? Então se você tem os ingredientes em casa Você transforma qualquer comida E você não precisa botar nem excesso de óleo Não é que eu não cozinho com gordura Mas é um fio de azeite É um fio de óleo É um sujo de manteiga Abafa Gente, essa é a facilidade dela falar Um sujo de manteiga Um fio de óleo Para mim é difícil É difícil fazer assim Mas você consegue É só uma questão de hábito Tem um capítulo muito interessante Vou mostrar meu livro Ele ficou tão bonitinho Tem um capítulo nesse livro Que eu chamo de wok Que é aquela panela chinesa Que parece um chapéu de chinês invertido A comida chinesa é extremamente gordurosa Eles usam quatro litros de óleo Ela é melada É fácil Tudo que mela o lábio Tudo que você come Fica com a boca melada de óleo É porque tem muita gordura Uma comida que não mela o lábio Não tem gordura Mas eu gosto muito De cozinhar na wok Eu gosto muito de legumes Eu não sou Whole food plant based Que é uma Básica É uma filosofia Que a pessoa come Não é necessariamente vegana não Mas é pelo menos 90 ou 90 e tantos por cento Da alimentação É baseada em plantas É uma alimentação extremamente saudável Que é não inflamatória Então tem um capítulo chamado wok De comida chinesa Que eu inventei E peguei E coisas que eu já comi Eu transformo o que eu como Então tem uma receita maravilhosa Que você faz em 10 minutos Que é carne com casca de tangerina Então peraí Vamos abrir aqui Não tem a foto dela Só uma pergunta Para adquirir o livro Tem alguma livraria Ou pela internet O livro está na Livraria Argumento Só Do Leblon e da Barra E o livro Pode ser adquirido Através do e-mail É gostoso Mas não engorda Gmail .com E esse e-mail cai Eu que identifico E aí eu boto Eu distribuo Através do correio Eu sou autônoma Até na distribuição do livro Vou abrir aqui um capítulo De uma coisa fácil Para nossos telespectadores Já que não tem Eles não tem livro Uma coisa rápida Pode ser um Então eu vou falar Vamos falar Vamos falar Cadê o walk Mas tem que ter a panela Tem que ter Não é Ou então você tem Uma frigideira funda Mas Frigideira funda Ou Olha aqui Aqui é que foto Aqui é um bifum Um bifum Que é aquele macarrão Chinês fininho De arroz Com camarão Alho poró E caldo de gengibre É uma delícia Eu já estou com fome É uma delícia Não engorda nada Tá Bem doutora Ana Eu Queria agradecer demais A sua presença No programa Gente carioca E dizer o seguinte Que o pessoal Que está assistindo Eles vão se deliciar É gostoso Mas não engorda Gente Olha só É até difícil Da gente Quando lê Isso Esse título A gente imagina Meu Deus É gostoso O que que Fora Assim Que você diria Que é gostoso Mas não engorda Que se possa cozinhar Fora a carne Fora a tangerina Mais uma coisa é fácil Tudo Tudo Eu tenho uma receita De uma quiche Eu não sou Eu não sou natureba No sentido Que eu Eu não cozinho Com Não faço a massa De por exemplo Como é o nome daquilo De Não a massa De grão de bico Por exemplo Nem de De couve-flor A minha massa Da minha quiche É de farinha Farinha de trigo Com manteiga Só que eu boto Menos manteiga Então não vai ser Aquela massa podre Que chama de empada Que dissolve na boca Vai ficar uma massa Mais seca Vai ficar menos Amanteigada Então eu amasso Ela na forma A ponto que ela Fique com Dois milímetros De massa Tem que ter essa Pachoa Então E todo o recheio Da minha quiche O creme É a base De ricota Leite Desnatado Ovos E sempre A noz moscada Que é imprescindível Então você faz A quiche de cogumelo Com a ele porol Você faz de brócolis Você faz de comparma Você faz do que você quiser E joga esse creme Que você bateu No liquidificador A base de ricota Minha cozinha Não entra creme de leite Creme de leite engorda Eu faço creme Pseudo creme De leite Ou faço pseudo creme De chantilly Com ricota E fica maravilhoso Tem uma receita De carpaccio De kiwi Com calda de maracujá E uma bolota No meio Que não é nem sorvete Nem creme chantilly É um pseudo creme Chantilly de ricota Que você jura Se não diz Que é de ricota Mais uma vez Eu queria agradecer Sua presença E dizer o seguinte Que É gostoso Mas não engorda A gente vai ficar Com vocês Até lá E agradecer Sua presença Doutora Porque O seu amor Pelo que você faz E pela sua cozinha Faz com que as pessoas Até enxerguem melhor A comida Isso é fato Com certeza E eu amo comer Comer é a coisa melhor Que existe Mas engordar não Pelo amor de Deus Obrigada A gente quer Eu aqui invadir Na sua casa Com o que é de melhor Comer Maravilha Mas sem engordar Gente Verão tá aí E doutora Ana Tá avisando pra vocês Comer sim Engordar não